Fala guerreiro, fala guerreira, seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou compartilhar com você duas técnicas muito eficientes para desarmar qualquer pessoa, mas antes de compartilhar eu quero te pedir por favor que você faça duas coisas para mim, a primeira delas é que você se inscreva aqui no canal, cerca de 62% das pessoas que me acompanham, que assistem os meus vídeos aqui no canal não estão inscritas no canal, então se inscreve no canal, ativa as notificações para que você aumente a relevância do nosso canal, ajude o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, isso não vai te custar nada. E a segunda coisa que eu te peço é que você assista esse vídeo até o final, sabe por quê? Porque certamente cara, se você for esperto, certamente você vai entender qual que é a minha mensagem aqui, você sabe que eu estou sempre procurando trazer mensagens construtivas para vocês e certamente você vai ter vontade no final desse vídeo de compartilhar ele com outras pessoas, tá? Então estamos combinados? Primeira coisa, tá? Primeiro método, a primeira coisa que desarma qualquer pessoa, por favor, por favor, tá? Então sempre utilize-se da palavra por favor, você vai conseguir desarmar qualquer pessoa, qualquer pessoa, você precisa da ajuda de alguém? Peça por favor, por favor, por favor, precedido de um, com licença, né? Precedido do nome da pessoa com que você vai falar, tem o poder de desarmar qualquer pessoa. Quantas vezes você já teve a oportunidade, ou até mesmo você, né? Foi mal educado com alguém que você precisava de ajuda e aí essa pessoa negou a ajuda para você ou te ajudou de má vontade e depois você ficou com aquele peso na consciência, pô, fui mal educado. Quantas vezes as pessoas já foram mal educadas com você? Tá? Comenta aqui, deixa nos comentários aqui, cita uma situação para mim onde alguém já foi mal educado com você. Eu posso citar inúmeras, várias situações. Então, por favor, vamos aprender a falar mais a palavra por favor. Lembre-se, no começo do vídeo aqui, eu pedi, por favor, eu te pedi para que você se inscrevesse aqui no canal e se você não se inscreveu ainda, cara, se inscreve no canal, que são mensagens como essa que eu gosto de trazer aqui para você, mensagens construtivas. Então, por favor, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, a primeira técnica, por favor. A segunda técnica, cara, é uma técnica tão simples quanto a primeira. Obrigado. E se obrigado for precedido da palavra muito, muito obrigado, cara, tem um poder de desarmar qualquer pessoa. Quando você estiver no mercado e o caixa, né, que tá lá passando as suas compras, ele de repente for um pouco mal educado com você, né, de repente ele tá ali trabalhando às sete horas, doido para ir embora. Quando ele terminar, quando ele te entregar a nota, olha nos olhos dele e fale, muito obrigado. Muito obrigado, cara, tem um poder muito, eu diria até, que é mais forte do que o por favor. Então, muito obrigado. Não esqueça, não é obrigado. Não é obrigado. Não, é muito obrigado. Olhe nos olhos da pessoa com o que você tá falando. Agradeça as coisas simples. Quando uma pessoa te entregar um panfleto na rua, a minha mãe já trabalhou entregando panfleto. A minha mãe, a minha avó já trabalharam entregando panfleto, enquanto eu tava lá na SpaceX, enquanto eu tava lá na AMAN. A minha mãe, por um período, trabalhou entregando panfletos pra sustentar e pra bancar a casa, porque eu não tinha condição ainda de ajudar em casa. Então, quando alguém te entregar um panfleto, cara, olhe nos olhos dela e agradeça. Muito obrigado. Não pegue aquele panfleto da mão dela e rasgue na frente dela e jogue fora, não. Você tá fazendo mal pra autoestima daquela pessoa, pra confiança daquela pessoa. Então, por favor, vamos aprender mais a falar a palavra muito obrigado, a falar a expressão muito obrigado. Você vai ver o quanto você vai conseguir desarmar as pessoas e o quanto as pessoas serão muito mais educadas e farão, né? Você vai ter muito mais influência sobre as outras pessoas. Ah, Thiago, mas e se eu for educado com uma pessoa e ela for mal educada comigo. E aí? E aí o problema não é seu, cara. E aí o problema é da outra pessoa. Você fez a sua parte, tá? Então faça a sua parte, por favor. Muito obrigado. São as duas técnicas que eu queria compartilhar com você que desarmam qualquer pessoa. E se você assistir esse vídeo até o final, cara, é porque você acredita na mensagem, nas coisas que eu tenho aqui pra transmitir pra vocês através desse canal. Então não esqueça, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, fale o que que você achou desse vídeo, fale, conte pra mim uma história, né? Onde já foram mal educados com vocês, tá certo? E compartilhe esse vídeo com pessoas que são importantes pra você. Beleza? É isso. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.